Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu passei aqui para cumprir um desafio que foi me proposto. Mas antes, eu quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal, a cada um que está comigo desde o início. Muito obrigada a todos vocês. Já passamos dos 800 inscritos, estamos quase chegando a mil, quase chegando ao sorteio dos brindes, pessoal. Eu estou aqui cuidando das mudinhas com todo carinho por estar presenteando vocês. Então, vamos lá! Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos. Para que nós possamos chegar aos mil inscritos mais rápido e para que eu possa presentear a vocês. Então, pessoal, eu fui convidada para estar passando a página, não é um desafio. É para estar passando a página pela minha amiga Maria do canal Maria e Orquídeas e pela minha amiga Cláudia Alencastro, Orquídeas e Suculentas. Eu fui convidada pelas duas para me estar passando a página do substrato. E como eu estou aqui com vários replantes para estar fazendo, várias coisinhas para estar mexendo, eu vou estar fazendo, cuidando dessa daqui hoje, vou estar fazendo o replante dela hoje. Decapitação, porque ela é muito bonita, pessoal, mas ela cresce demais. Eu não gostei do formato dela. Eu gosto do formato de roseta que as equiverias têm. E ela cresceu demais. E essa daqui parece que está com fungo. Parece não, ela está com fungo. Olha só, pessoal, aqui, ó. Ela está com fungo. Ela pegou coxonilha, pegou pulgão. Tudo que podia acontecer com ela, aconteceu. Então, eu vou estar tirando as mudinhas, que é o que está boa, fazendo a decapitação. Essa daqui já foi o contrário. Ela secou o caule. Eu estava vendo essas raízes saindo aqui, quando eu fui olhar o caule todo seco. Olha aqui, coitada dessa mudinha presa aqui no caule totalmente seco. Então, vou estar cuidando dela e aproveitar e passar para vocês mais uma vez o substrato que eu uso. Já tem vídeo no canal sobre o substrato que eu uso, mas eu vou estar passando a página do substrato e falando para vocês mais uma vez o substrato que eu estou usando para a suculenta. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui duas medidas de terra. Terra normal, de jardim, de terreiro. Terra normal. Uma medida de areia de construção. Esse mais escuro aqui é areia, viu, pessoal? É porque era outro tipo de areia. Outra areia aqui. Uma de esterco de gado, bem curtido. Bem curtido mesmo. Eu peneiro ele para ele ficar assim, esse pozinho. Ele é bem curtido, é esterco de boi. É o único que eu uso aqui nas minhas plantas. Não uso húmus de minhoca, não uso esterco de galinha, nada. Só esterco de boi que eu mesmo vou lá no sítio da minha família e pego. Então, está aqui. Duas de terra, uma de areia e uma de esterco. E um pouquinho de casca de ovo moída. Só isso, pessoal. Para suculentas é só isso. Agora é só misturar. E está pronto o meu substrato para suculentas. Para suculentas é só isso. Prontinho, pessoal. Já misturei aqui. Já decapitei a planta aqui. Tirei as mudinhas. E está aqui, pessoal. Olha só. Únicas coisas que eu vou plantar. Somente a ponteira dela. E, pessoal, eu nunca vi tanta coxonilha e corta a tenda aqui em casa. Coxonilha que eu nem sabia que existia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tanto de coxonilha que tem nessa planta. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso tudo é coxonilha, pessoal. Vou ter que limpar ela aqui. Para me implantar ela. Olha só. Mas eu já tenho aqui preparado a drenagem com o TNT e o carbão no fundo. Agora eu só vou colocar o substrato aqui. Meu substrato está seco. Olha só como é que ele ficou. Ele está seco. Não está molhado. Então, eu não vou fazer a selagem da planta. Nem com cola, nem com canela. Vou colocar ela aqui no substrato seco e deixar uns 4, 5 dias sem regar. E onde não pegue chuva também. Porque o tempo aqui está com cara que vai chover. Então, vou ter que colocar onde não pegue chuva. E não vou regar. Aí, eu só vou enfiar aqui, ó. Espero que elas não estiolem de novo. Porque eu não gostei delas assim estiolada. Não gostei. Ela tem a cor muito bonita, mas estiolada muito feia. Vou limpar essas duas aqui e volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Já limpei aqui. Eu limpo é com a mão mesmo. Vou tirando uma por uma. Não achei nenhum remédio caseiro assim que fosse realmente eficaz. Já fiz calda de fumo. Já tentei com o pincol, detergente. Tudo. Nada é eficaz. Queima a planta e não funciona. Então, eu tiro com a mão mesmo. Eu vou procurando e tirando. Porque eu não achei nada caseiro assim que resolva. E aqui é muito difícil eu encontrar esses inseticidas mais comuns. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu substrato. Espero, Maria, que você tenha gostado. E você também, Cláudia. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Pessoal, não esqueçam de passar no canal dessas duas meninas. Canais são muito bons. Muito bons mesmo. E eu quero estar convidando mais algumas meninas para estar fazendo. Eu quero estar convidando a Josiane Bueno, Arte e Planta. A Vi Ferreira é um canal novo. Lá tem muito artesanato. Ela fala sobre planta. Fala sobre tudo. Então, eu quero convidar ela para ela mostrar como que ela faz o substrato dela. Mostrar para nós. E a Plantas da Zumira. Todas são canais muito bons. Pessoal, peço a vocês que passem nesses canais também. São canais muito bons que eu acompanho. Acompanho, realmente acompanho. E eu peço a vocês que não deixem de passar lá conferir o canal delas. Vou deixar na descrição do vídeo o nome dos canais. Caso vocês ouçam e esqueçam, está na descrição do vídeo. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada mais uma vez aos meninos que me convidaram. Fica aí o desafio para as outras. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.